Também na capital, outros estudantes contrários à PEC que restringe os gastos públicos fizeram uma manifestação no Barreiro, nessa manhã. Cerca de 100 pessoas caminharam por ruas da região, carregando faixas e cartazes. A mobilização terminou em uma praça. A polícia acompanhou a passeata que transcorreu sem incidentes e de forma pacífica. Pode-se questionar a forma do movimento, mas não o seu propósito, que é pela educação. O que está carecendo é de mais recursos.